E pessoal, Luca do Bosque Agroecológico Hoje eu vou dar um passeio com vocês ali nesse mato em cima de casa onde tem a cerca Vamos ver o que a gente acha de verdura lá Então vamos começar aqui por baixo mesmo pessoal Esse aqui é um pé que se espalhou aí daquela abóbora pescoçuda, daquela abóbora grande Tá vindo lá de cima, lá onde a gente vai agora Vamos subir esses barrancos aqui Aqui é a cerca de casa, ó pessoal, eu sempre mantenho uma hortinha, o pé da cerca Porque sempre dá pra aproveitar alguma coisinha que trepa ou sempre ficar cuidadinho em volta da cerca Ó, aqui tem uns milho, ó pessoal Tá bonito esse milho, ó Se não der, daqui a pouco já dá pra colher pra milho verde, esse daqui é pra milho verde mesmo Ó, um pezinho fininho aí Não tão alto No meio do milheto, que nem tudo aqui Mas pra cá eles estão mais bonitos Ó lá embaixo, ó As abóboras eu plantei aqui, ó Nessa linha aqui E aí um carreiro pra andar E o meu canteiro da cerca Ó, podem ver aí que tem uma delimitação aqui com uma madeira Até a cerca E o milheto, ó pessoal Aqui eu tinha dado uma limpadra, ó Pra cá tá como é, ó Eu deixei crescer aí Junto Eu cuidei do milheto enquanto ele tava assombreando, competindo com milho Mas aí logo que o milho ganhou força eu não mexi mais Ó, isso aqui é ponto de milho verde, ó Vou colher essas espigas Essa aqui vai pra janta E as abóboras aqui, ó pessoal Esse aqui eu plantei aleatório aqui, ó Ele tem uma caixinha de mandaçaia E ó, pessoal, aí embaixo, ó Você nem vê a terra de tanto mato, ó O milheto parou de crescer numa altura e floriu E o milho cresceu mais um tanto aí E ó, você vê que não são milhos grossos Nem grandes Mas estão produzindo As espigas também não são enormes, né Mas assim, pra uma terra que recebeu pouca fertilização Nenhuma, na verdade, né E pouco manejo de mato Olha aqui, ó, pessoal Esse aqui eu deixei pra mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Então veio junto aí, ó Sem preocupação, ó, pessoal Olha aí, ó Tá bonito os milhos Deixa eu ver onde é que eu piso aqui Pra não acertar uma abóbora Opa, falando nisso, quase pisei, ó Mais uma abóbora aqui Dá uma deitada nela aqui Aí, ó Ó, umas florzinhas aqui Essas flor já abriram Então vamos continuar no carreiro aqui Bora, já sendo aí que eu vou pisar Ó, aqui a abóbora já foi pra cerca, ó Ó, uma flor bonita ali Essa aí abriu hoje a última vez Amanhã já não abre mais E a abóbora, pessoal Ela tem a flor macho E a flor fêmea Essa que eu mostrei pra vocês É a flor macho A fêmea, ela já vem com uma Mini abobrinha Digamos assim, ó No pé dela Ó, esse é o pão de mulho verde Vamos ver se eu consigo abrir aqui Muito verde ainda Deixar mais uns dias aí no pé Assim dá pra comer cru, pessoal Ele é bem macio E esse aqui tá meio falhadão também, ó Tá meio verde Tem que deixar mais ele no pé Deixa eu ver onde é que eu vou pisar aqui Estamos chegando no fim do carreiro aqui, pessoal Agora eu quero achar mais abóbora pra vocês Ah, ó Essa daqui, ó, pessoal Essa aqui já tá mais tempo aqui, ó Essa aqui já cresceu Que tinha que crescer Agora ela tá madurando O bichão tá bonita aí Essa foi uma das primeiras que deu É ruim de caminhar só Por isso que o mato fica solto aí Porque se você vai Ficar tirando o mato toda vez Agora vamos pro outro lado da cerca Ó mais uma abóbora aqui Mais uma aqui Eu acho que tinha mais uma aqui pra baixo também Depois, quando for a hora que seca Todas essas folhas do pé de abóbora Aí que você vai achando as bichas Vamos ver se aqui tem mais alguma Vamos ver se a gente acha uma florzinha Uma florzinha fêmea Pra vocês verem como é que é Opa, tem mais uma abóbora ali Não, era um pé velho de repolho Ó, essa é a flor Macho Que a gente viu lá do outro lado Vamos ver Uma florzinha Aqui ó, pessoal Chamou uma Ó, essa é a flor fêmea Então você vê que na ponta da flor, né Ela já tem o frutinho ali, ó Então se ocorrer a polinização com a flor macho Ela vai dar a abóbora Ela vai continuar crescendo que nem a gente viu ali antes E se não houver polinização Ela aborta Ela apodrece aqui assim Até ela cair E quanto mais polinização Melhora o tamanho do fruto A quantidade de sementes Opa, os pimentãozinho aqui E aqui tem mais um canteiro de abóbora Ó, pessoal Essa daqui é da Cambotiá Mas essa vai ficar pra outro vídeo E aqui tem mais um canteiro de abóbora 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 Obrigado.